Bom dia aos amigos que acessam o canal, aqui é o Adi. A gente vai falar de uma coisa bem importante, que é sobre o cartão virtual do Santander. Me perguntaram sobre um escudo que fica com exclamação. A gente vai olhar para o aplicativo para mostrar a vocês isso. Bom, aqui está esse lance que eu falei sobre o cartão virtual, inclusive me perguntaram. Há um tempo ele estava amarelo com exclamação, agora ficou vermelho com exclamação. Essas compras aqui que estão com esse escudo e exclamação, essas compras eram para ser feitas com o cartão virtual. O Santander me enviou mensagens para que eu não fizesse mais compra com os números do meu cartão físico e fizesse com o cartão virtual. Vou mostrar a vocês. Vocês clicam no escudo. Aí aqui no escudo que você clicou, aí você vai ver essa mensagem aqui. Dicas de mais segurança. Da próxima vez que comprar em lojas virtuais, utilize seu cartão para compras online. Saiba mais. Então, gente. Aí é que está o lance. Eu... Vamos dizer que eu dei o vacilo de comprar algumas vezes sem esse cartão virtual. Mas o cartão está funcionando perfeito. Perfeitamente. Aí a gente clica aqui e a gente vai para uma explicação melhor. Pronto. Aí aqui agora. Entenda o cartão de compras online. Praticidade e segurança em suas compras online. Porque você cria esse cartão, ele manda um token, você ativa o cartão e ele fica mudando de código de segurança. Todo cartão compra online é criado a partir de um dos seus cartões físicos, do seu próprio cartão. Múltiplo crédito débito. Exclusivo para compras online. Utilize em sites e aplicativos e serviços de cobrança. Aí vai falando Uber, Netflix, etc. Aí. As compras do cartão compra online estarão listadas na fatura do seu cartão físico. Pronto. Isso é importante, né? Porque esse cartão, ele vai mudando, né? Tinha parado ele. Esse cartão, ó. Ele vai mudando. Esse não é meu cartão, tá? Gente. Isso aqui é um exemplo que o banco dá. O cartão vai mudando de código, ó. Segurança do cartão compra online. O número do cartão é fixo. Que é o número do cartão online. Não muda a cada compra. O que muda para a sua proteção é o código de segurança se altera com frequência. A próxima compra que eu fizer eu já faço com ele. Para facilitar a sua compra. Eu acho que deve ser aquele lance de copiar e colar. Confira a data de validade. Verifique o código de segurança. Não guarde. Aí. Não guarde esse número. Pois se altera com frequência. Que é o número do código de segurança. Aí aqui no finalzinho. Outras informações. Pensando na segurança e tudo mais. Isso é bem importante, né? Próxima compra que eu fizer. Eu já vou fazer com o meu cartão de compra online. Faça isso também. Eu tenho feito com o Nubank. Tem sido bem interessante. E o Trig também tem. O Trig tem. O Nubank tem. O Santander tem. O OpsiCred parece que tem. Eu não lembro se o OpsiCred tem o cartão de compra online. O meu Pag não tem. Então. Mas no futuro uma tendência de todos ter. Ah. O banco original também tem o cartão de compra online. O que não tem o cartão de compra online é o banco Inter. Mas o Inter tem o seguinte. O Inter faz três bloqueios. Faz bloqueio para compra no chip. Bloqueio para compras internacionais. E bloqueio para compras online. Aí de qualquer jeito ele protege o cartão separadamente. Isso é bem interessante também. Então essa aqui é uma dica. Para você usar melhor o seu cartão de Santander. Principalmente Santander Free. Para segurança. Porque o cartão não fica gravado no site. Eu tenho parceria com o PagSeguro. Quem quiser comprar a máquina do PagSeguro. No meu perfil eu sempre deixo os links. Você vai lá e compra. E boa sorte. Escolha seu chip. E boa sorte na sua compra. E continue se inscrevendo no canal para ajudar o canal. Dando likezinho. Compartilhando os vídeos. E comente o vídeo. Aí o que vocês acham. Se vocês fazerem a compra assim. O cartão de compra online, etc. Um bom dia para todos, gente.